Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo, vídeo de hoje. Eu vou mostrar o meu celular pra vocês. Eu vou mostrar ele bem detalhado pra vocês, com os aplicativos que eu uso, várias coisas. O meu celular é um J7, Samsung J7. Eu vou falar tudinho pra vocês dele. E é isso, um beijo, tomara que vocês gostem do vídeo. Eu vou falando aqui já no começo do vídeo, se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. E, bom, essa semana já vai sair um vídeo super legal, que é do meu material escolar, indo comprar e mostrando ele pra vocês. E outro vídeo também que é bem surpresa. Então é isso aí. Bom gente, o meu celular, como eu mostrei, ele é esse aqui, ó. Ele é um J7, como eu já falei. Ele é o dourado, J7 2, de 2 chips. Bom, é esse aqui. Aí, quando você liga ele, ele é assim. Ele tem o papel de parede dele branco, porque eu acho mais bonitinho. Eu acho ele bem organizado, branco. Aí aqui tem, ops, aí aqui tem, pra você ligar pras pessoas, no caso o telefone, é aquela câmera, né? Você pode escolher o que você quer deixar aqui na frente. Mas eu deixei esse mesmo, porque eu não uso essas coisas. Aí, bom, aqui você faz sua senha, tá aqui. Todos os meus aplicativos, que eu baixei, no caso, só tem a PlayStory aqui, né? E aqui tem os aplicativos que já vem com o celular, que no caso, que é os mais usados, né? Bom, aqui, quando você tem todos os aplicativos, aí aqui tem o telefone, contatos, mensagens, internet, galeria, câmera, vídeo, rádio, calculadora, relógio, S-Planner, que eu não sei porque tem o S-Planner, né? Podia colocar só calendário, mas não é S-Planner. Aí aqui, Galaxy Apps, gestor inteligente, gerenciador, no caso, que eu acho ele muito bom, quando o celular tá pesado, é próprio do telefone, assim, que você pode limpar ele todo, aí você pode ver se tá com vírus, essas coisas, é muito bom. Aí aqui, depois do gerenciador inteligente, tem as configurações do telefone. Manual do usuário, isso aqui eu nunca entrei, aí não sei o que que é, mas tá aí. Recarga certa, é isso? É isso, recarga certa, não sei pra que que é também, eu acho que é pra colocar crédito. Aqui, Smart Tutor, que eu acho que é a Siri do celular, né? Eu acho. Uma Siri, no caso, do Android. Aí aqui tem a ferramentas, que tá meus arquivos e as notas. Play Store, e aqui é a página do Google, né? Aí virando, tem a pasta do Microsoft, que eu não uso tanto, não sei por que tem aqui, né? Aí tem os aplicativos da Microsoft. Aí depois tem o Apps Club, que eu acho que é pra baixar algum jogo do Samsung, alguma coisa assim. O e-mail, o Facebook, gravador de voz, é Mike Knox, que eu acho muito legal também, que você pode usar pra prender os aplicativos, sabe? Fazer um bloqueio nos aplicativos que você quiser. Aí é do próprio Samsung, eu não vou baixar, porque não, não vai baixar mais, né? Então, aí aqui tem o Opera Max, que eu também não sei pra que que é. WhatsApp, Messenger, Musical.ly, Snapchat, 8 Bell Paul, Instagram, SnapTube, Zeddi. Pra quem não sabe, Zeddi é uma coisa muito boa, é um aplicativo muito bom. Que você pode baixar, é... papel de parede, som de notificação, som de tudo. É muito legal. Pokémon Go, né? PixArt, que eu faço as capas do canal quando eu preciso fazer pra algum vídeo legal, aí eu faço aqui. E, que nem Master, que é o meu editor que eu uso e que eu acho muito bom também, mas esse vídeo aqui eu editei com iMovie, né? Se vocês estão percebendo aí, pelo lado do meu pai, é muito bom. Bom, aí aqui, pra quem não sabe, eu vou explicar de alguns aplicativos. WhatsApp é uma rede social, né? Que eu não vou passar meu número, porque não é muito necessário. Message é o chat do Facebook. Musical.ly é um aplicativo, assim, que você faz vídeos rapidinhos com músicas, tipo um Dubsmash de 2015, mas, tipo, esse aqui de 2017, muito bom. Snapchat é uma rede social que você posta a sua história, posta o que você quiser, muito legal também. 8 Bell Paul, que é um jogo, gente, de sinuca, eu amo muito sinuca, assim, eu jogo bastante. Instagram, que é uma rede social, acho que vocês conhecem, né? Snapchat, que é um jogo, um aplicativo muito bom também, que ele baixa músicas e vídeos do jeito que você quiser, com o som que você quer, assim, muito bom. Também eu uso bastante. Os edits, como eu falei, pra vestir som de notificação, essas coisas. Pokémon GO, que é um jogo que vocês também já conhecem, provavelmente. Aqui tem esse videochip que eu nem falei, porque é as coisas do chip, do celular. O PixArt, como eu falei também, que é pra fazer as capas, e o KineMaster, que é pra editar os vídeos. Bom, gente, agora eu vou mostrar a parte de trás dele, a parte externa dele. E, bom, esse celular, ele tem 16 GB, e eu coloquei um cartão de memória de 16 GB também, ficou 32 GB nesse celular, eu acho que não vai faltar mais, né? E, bom, aqui embaixo tem esses ícones aqui, né? E aqui é o ícone de você voltar. Pra ver as páginas que você entrou. E aqui é o ícone de voltar, no caso, né? Pra voltar, no caso, assim, entender. Aí aqui é o botão, que você aperta, você pode ligar ele assim, ou você pode voltar pro aplicativo que você tava. Sair do aplicativo, essas coisas. Bom, ele tem flash frontal, esse celular. Que, no caso, é aqui. Né? Aí aqui tem o Samsung, aqui tem o som, né? Dele. E aqui tem a câmera. A câmera. E aqui não dá pra ver. Ah, dá assim. Aqui é o... O negócio que você passa a mão, que eu esqueci o nome. Você passa a mão assim, ou faz assim na ligação. Atrás dele, como eu já expliquei, ele é assim. Muito bonitinho. Então, pra vocês verem o tamanho dele, ele é o tamanho da minha mão, no caso, né? Ó, tá bom, hein? Ele é bem grandão. E eu gosto bastante do celular grande. É uma coisa que eu não gosto do celular grande, é pra você tirar foto. É meio difícil, porque você fica tremendo. A celular, porque nem é mais fácil de você segurar. Mas, bom, eu gostei muito desse celular. Eu achei muito bom. Por mais que tenha a câmera e esse flash frontal, que eu achei muito bom também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui e compartilhe nas suas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.